Como é ruim ficar sozinho, né? Meu Deus, eu tava tão feliz na igreja Aí quando eu chego aqui, eu fico um pouco Na solidão Solidão é algo Terrível, minha gente É tão bom quando a gente tem alguém pra conversar Dialogar, bater um papo Né? Agora quando a gente fica assim, ó Sozinho Sem ninguém pra conversar Aí não é legal, não Aí não é bom Não é bom, não Não é bom, não é bom, não é bom Não é bom, não é bom, não é bom Não é bom, não é bom, não é bom